O que é impactos nas cadeias tróficas? Então, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, passo a passo, o que significam esses impactos, o que são essas cadeias tróficas, tá? E, como sempre, relembrando quais são, o melhor nesse caso, qual é a habilidade que está relacionada a esse conteúdo, qual o objetivo de aprendizagem. Então, acompanha novamente comigo aí na tela, tá? Então, ao final de todo esse estudo, né, todo esse processo que vai se findar agora há pouco, né, faltam poucas aulas para a gente fechar aí o ano letivo, a gente espera que vocês, estudantes, sejam capazes de avaliar os benefícios e riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis. Então, perceba que essa habilidade, ela é diferente daquela habilidade que nós estávamos trabalhando nas aulas anteriores, tá? E ela vai aparecer em mais algumas outras aulas, alguns outros momentos, outras aulas de outros componentes das ciências da natureza também. E o objetivo de aprendizagem para a aula é este aqui, ó. Avaliar os riscos do uso de diferentes defensivos agrícolas, considerando suas composições químicas, destinação e uso de uso e regulamentação legal, vigente para questionar seus usos frente a outras opções de manejo de cultivos, como controle biológico e aos problemas de saúde, como malformação fetal, aborto, câncer, dermatoses, entre outros. E ambientes com contaminação do solo, lençóis freáticos, eliminação de espécies vegetais nativas e de insetos polinizadores, entre outros, que acarretam. Então, nós vamos avaliar aí o uso de diferentes defensivos agrícolas, ou seja, agrotóxicos. Mas antes de entrarmos aí neste assunto, propriamente dito, como a gente sempre faz, né? Vamos retomar aí as atividades, um pouco daquilo que foi visto na semana passada, valorizando assim, né? O trabalho de vocês, vocês para valorizarem o trabalho dos colegas, tá? Então, por exemplo, aqui, o Colégio Estadual Macobi Rodrigues Galvão, lá da Crede Porangatu, realizou as últimas atividades. E a mediadora, né? Professora mediadora Agda Morgana, mandou aí algumas imagens dos estudantes fazendo aquela atividade de produção de cartazes sobre espécies do Cerrado. Outra escola que realizou essa atividade foi a Escola Estadual Avelino Martins Rodrigues, no caso, a primeira série A da Crede de Santa Helena de Goiás. O professor mediador Paulo Ricardo Moraes mandou as produções. Os estudantes dele fizeram o material, foram vários materiais, né? Que eu trouxe apenas o material de um grupo para exemplificar, fizeram o material digital, tá? Fizeram essa produção em formato, assim, horizontal para publicação. Eu imagino que em stories de Instagram, pessoal. Então, como eu disse para vocês anteriormente, né? A imaginação e as possibilidades são aí de vocês, certo? O protagonismo é seu, então você vai escolher a melhor forma de apresentar aí a sua pesquisa, o seu estudo, o seu material. O primeiro grupo fez, então, cartazes, né? E aqui o segundo fez esse tipo de folder digital, tá? Então, nem coube tudo aqui. Eles ainda tinham, esse grupo ainda tinha feito mais dois, né? Mais duas imagens para apresentar aí sobre o bioma Mata Atlântica, tá? Nesse caso aqui é a apresentação sobre os biomas. Outra apresentação aqui do Colégio Rodolfo Brás de Queiroz, turma da primeira série, lá da Crede Pires do Rio, enviado pela professora mediadora Lúcia, tá? Eles fizeram, eu acredito que seja aqui, modelo tipo Canva. E aí construíram todos estes slides para apresentar as informações sobre o bioma Caatinga, tá? Que apresentaram, por exemplo, sobre clima, localização, fauna, dentre outras características gerais deste bioma. O Colégio Olinto Pereira de Castro, lá na extensão Cabeceira Alta da Crede Rio Verde, também fez as atividades da semana passada. E a professora mediadora Thalia Cabral enviou para mim estes cartazes aqui, feitos pelos estudantes, desenhos feitos à mão, pessoal, olha só. E pelo formato que está apresentado, provavelmente foi postado também, compartilhado nas redes sociais da professora, no formato Stories, né? Do Instagram, olha só que legal, fizeram os desenhos. E a pesquisa no texto também sobre as espécies, diferentes espécies presentes no bioma Cerrado. O Colégio Estadual Agnello Ribeiro, lá da Crede Piracanjuba, fez aquela atividade extra de acrescentar uma narração, um áudio, àquele vídeo que foi sem o áudio, tá? Era só, eu mandei para os mediadores um vídeo que trazia uma explicação sobre a formação do Cerrado e eles fizeram isso então. Pegaram ali o vídeo sem áudio e elaboraram narrações, né? Para esse vídeo, diferentes grupos fizeram a gravação sobre o vídeo, usaram o próprio vídeo. Ficou bem legal, bem interessante. Fizeram então essa atividade extra e o professor compartilhou aqui. O Colégio Estadual de Educação do Campo, Alda Ferreira da CRE, Planaltina de Goiás, por meio aqui da mediadora Euseli, traz para vocês mais essas produções sobre as espécies, espécies do Cerrado, também feitos à mão, os desenhos em cartazes, que foram aí depois colocados nos murais da escola, né? Para o compartilhamento dos conhecimentos. A Escola José Manuel da Silva, da Crede São Luís de Montes Belos, pela professora Iara aqui, enviados, fizeram pequenos cartazes, né? Na forma, no formato A4, né? Para compartilhamento dentro da própria sala de aula, tá? Então, todas as pesquisas, todos os trabalhos são muito válidos, pessoal. Não importa a forma que você utiliza, o importante é fazer atividade, é ir atrás, é pesquisar, é aprender e compartilhar, tá certo? Então, todos aqui estão de parabéns, como vocês sabem, para as próximas atividades, se os mediadores e as mediadoras que estão aí me ouvindo, quiserem já fazer os registros e me enviarem pelo nosso contato do WhatsApp, eu coloco aqui, eu seleciono alguns para mostrar para vocês, certo? Então, o ideal seria bastante gente mandando aqui, todo mundo que mandou praticamente eu coloquei, tá? Algum exemplo de um grupo ou outro. Acredito que sim, espero não ter esquecido de ninguém, pessoal, porque agora nós vamos ao momento de imersão curricular, onde a gente foca aí no conteúdo do nosso currículo, com base no que está na apostila, lá nas páginas 113 a 116, onde o assunto é defensivos, agrícolas e sustentabilidade. Por que esse título? Por que esse assunto? assunto, porque esse assunto está relacionado ao objeto de conhecimento que a habilidade posta ali no início, que eu mostrei para vocês, traz para a gente, que é sobre, olha só, os impactos nas cadeias tróficas. Deixa eu só ativar aqui a minha canetinha, marca texto para indicar para vocês, tá? Então, esse aqui é o objeto de conhecimento principal, tá? Impactos nas cadeias tróficas. E esse assunto, ele engloba outros assuntos, como, por exemplo, cadeias alimentares, impactos ambientais, agrotóxicos, agricultura sustentável, tudo isso aí relacionado a impactos que vocês já sabem, né? Que são alterações causadas aí no ambiente. Mas, eu vou deixar bem claro aqui, por meio deste slide, o que que são esses impactos, o que que é essa cadeia trófica, se é que vocês já não sabem, né, pessoal? O que que são, para começar aí, estes impactos nas cadeias tróficas? Ou melhor, o que que seriam essas cadeias tróficas, né? Primeiramente. Cadeia trófica é cadeia alimentar, tá? Vocês já sabem que a cadeia alimentar é aquela sequência de organismos vivos onde um serve de alimento para o outro, tá? A gente pode dizer também, definir melhor como a sequência linear de transferência de matéria e energia, tá? Em um ecossistema, na qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento para os outros. Temos, numa cadeia trófica, níveis tróficos, ou seja, as relações de alimentação entre os indivíduos da cadeia alimentar. Vocês já sabem, quem está lá na base da cadeia alimentar são o quê? São os produtores. Eles estão no primeiro nível trófico. Quem se alimenta diretamente dos produtores são os consumidores primários. Eles estão em qual nível trófico? No segundo. E os consumidores secundários, que são aqueles que se alimentam dos consumidores primários. Estão em qual nível trófico? Terceiro nível trófico. Tá? Daí a gente fala, então, cadeias tróficas, que são essas cadeias alimentares considerando aí a relação de alimentação, considerando os produtores, os consumidores e também os decompositores. Olha só aqui a imagem. Tá, pessoal? Quem são os produtores? Aqueles que produzem matéria orgânica. São os organismos autotróficos. Tá? Como, por exemplo, as plantas, que são fotossintetizantes e assim sintetizam matéria orgânica que servirá de alimento para herbívoros, por exemplo, ou onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais. E aqueles que se alimentam exclusivamente de animais são os carnívoros, como este sapo aqui representado, que se alimenta do gafanhoto, que se alimentou da planta. E todo mundo aqui na cadeia trófica, quando morre ou quando libera partes de seu organismo, por exemplo, as folhas de uma árvore que caem ou os dejetos de um animal, tá? Tudo isso é reciclado na natureza pelos decompositores. E os impactos ambientais? Vocês já fizeram um levantamento aí de impactos ambientais em ecossistemas urbanos, ecossistemas rurais, provavelmente na atividade da semana anterior. Mas esses impactos ambientais, como que eles podem ser definidos? Alterações provocadas no ambiente por ação de quem? Humana. E eu já disse essa palavra anteriormente, ação antrópica. E essas alterações, pode acreditar, elas podem ser positivas ou, na maioria das vezes, negativas, como está mostrando aqui na imagem para vocês, que tipo de impacto é este aqui na imagem. Tá? Então, a gente pode perceber uma área que foi desmatada e, além de desmatada, sofreu o processo de queimada, que são dois impactos ambientais muito importantes, duas ações antrópicas que nós precisamos considerar, pois elas causam uma alteração muito grande no ambiente, retirando dali a biodiversidade pela destruição de habitats e, assim, gerando um desequilíbrio ecológico. Tá? E falando de impacto, principalmente, nesse bioma aqui onde nós residimos, tá? Que é o bioma cerrado, quais são os principais impactos ambientais que têm afetado o cerrado? Que é o segundo bioma mais degradado do nosso país depois da floresta, da mata atlântica. Tá? Então, o cerrado, ele sofre muito com a ação do ser humano, causando aqui, como indicado, desmatamento, ações referentes à caça ilegal, as queimadas que são intencionais, a pecuária, a agricultura e atividades ainda de garimpo. Todas essas atividades aqui geram impacto neste bioma que é o cerrado. E trouxe novamente aqui para a gente observar o objetivo de aprendizagem, ele é bem amplo, obviamente, não é só nessa aula que a gente vai conseguir cobrir tudo o que está previsto aqui, mas eu vou trazer o foco para o o que, tá? Porque o objetivo de aprendizagem, ele tem três elementos, tem três partes. o que e como e o para que, tá? Então, o que vem logo aqui no começo. O que que a gente vai fazer? Qual que é o processo cognitivo aqui envolvido? É o avaliar. Então, a gente vai ser instigado aí a avaliar os riscos, avaliar o que, gente? O que vem em seguida? Os riscos do uso de diferentes defensivos agrícolas. E vocês já sabem o que são os defensivos agrícolas, quais as suas funções, em que contexto eles são utilizados e são indicados, tá? Então, nós utilizamos estes produtos, também chamados de agrotóxicos, na agricultura, para a produção de alimentos, fibras e outros produtos que são necessários à vida. mas nem sempre nós utilizamos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, tá? Isso é bem recente. Mas a história da agricultura, ela começa com vários problemas, né? Que a gente chega a culminar hoje, né? Porque, antigamente, até o século XIX, a gente tinha disponibilidade de grandes áreas para cultivo, tá? E a gente poderia, então, compensar a falta da produtividade, cultivando em grandes extensões. Hoje, a gente precisa ter uma grande produtividade em áreas menores de cultivo, tá? Então, a partir do século XX, o atendimento ao crescimento da demanda global de alimentos necessitou, aí, principalmente, esse aumento da produtividade das lavouras, tá? O que significa aumento de produtividade de um cultivo, de uma lavoura, tá? É que ela resulte em maior produção, ou seja, estou produzindo soja, eu preciso de mais sementes viáveis, tá? Estou produzindo milho, eu preciso de mais espigas viáveis, numa mesma planta, se possível, tá? E com menos perdas ao longo do processo. E, precisamos levar em conta, também, as pressões crescentes para a redução dos impactos ambientais gerados por essa atividade humana, que é a agricultura, especificamente. Não estou nem falando da pecuária aqui, basicamente, né? A agricultura. E, assim, a gente tem buscado por uma agricultura cada vez mais sustentável, com um objetivo importante relacionado, aí, ao planejamento econômico e ao desenvolvimento do planeta Terra. E o que que são esses agrotóxicos defensivos agrícolas? Eles são produtos químicos que serão largamente utilizados nesse setor de produção agrícola. E eles vão fazer justamente isso que eu já falei, garantindo que as lavouras produzam mais e evitando, por meio do quê? Evitando doenças e possíveis pragas ali naquelas plantas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? E nós podemos utilizar indiscriminadamente essas substâncias químicas? Vocês, provavelmente, já devem pensar aí que não, né? Não é bem assim. A gente não sai escolhendo qualquer agrotóxico para utilizar de qualquer jeito em qualquer plantação. Tá? Vamos fazer aí um paralelo com o nosso organismo, a nossa saúde, por exemplo. Quando você fica doente, o que é o mais recomendável? Você tentar resolver por conta própria ou procurar um médico que é um profissional formado para compreender o que está acontecendo no seu organismo e indicar a você a melhor forma de tratamento. Né? Então, provavelmente, você está pensando aí que a melhor maneira, então, é ir ao médico que é o profissional, ele vai te receitar ali um medicamento, você vai seguir direitinho a bula daquele, né? O que ele vai prescrever para você de uso daquele medicamento. Por exemplo, nós temos antibióticos. Vocês sabiam, né? Provavelmente vocês sabem que é complicado, é difícil. Na verdade, você não pode comprar um antibiótico na farmácia sem a receita do médico. porque alguns medicamentos como antibióticos a receita é necessária para que se evite assim um uso indiscriminado desse tipo de medicamento o que poderia ser ruim para a nossa saúde. Como assim? Porque quando você usa um antibiótico, olha, antibiótico, antibiovida, antisservivo, no caso é o que? Bactérias, tá? Bactérias que estão causando doenças no seu organismo. Então, você precisa tomar o antibiótico correto para aquele tipo de bactéria, tá? Na dosagem correta para o tipo de infecção que você está desenvolvendo. Porque se não, o que que acontece? Você não mata as bactérias completamente, o tratamento não é eficaz, a doença pode voltar, tá? E ainda piorar a sua situação tornando aquelas bactérias cada vez mais resistentes, tá? Porque o medicamento ele vai selecionando as bactérias mais resistentes. E isso fora do indivíduo, né? Olhando não só dentro do indivíduo mas para fora, é ruim para toda a humanidade, né? Porque a cada vez que alguém toma um antibiótico de maneira errônea, né? Sem prescrição, essas bactérias ali estão se tornando cada vez mais resistentes, sendo transmitidas para outras pessoas, aí elas vão evoluindo, tá? E aí nós vamos precisando cada vez mais de antibióticos mais fortes, pesquisando novas moléculas para produzir novos antibióticos, porque a corrida evolutiva ela é assim, gente, a bactéria é o parasita no nosso organismo e a gente quer se livrar dela, a gente usa o medicamento, mas sempre existem aquelas resistentes e aí elas vão evoluindo e vão contornando tudo isso aí, até chegar a um ponto de serem tão resistentes que não vai existir nenhum antibiótico que possa satisfatoriamente ali controlar aquela multiplicação de bactérias, matar as bactérias que estão causando a doença. E assim também funciona com os agrotóxicos, tá? Eles são utilizados em pragas que podem afetar a plantação causando doenças, tá? Nos vegetais. E, então, quando aplicados de forma errônea ou consumidos em excesso, vão causar malefícios. Quais seriam esses malefícios considerando, então, a saúde humana? Disfunções cerebrais, tá? Pode causar, vocês já devem ter ouvido falar também, eu já citei, câncer, malformação fetal. No ambiente, vamos ter problemas como contaminação de recursos hídricos, contaminação do solo, tá? E o Brasil, nesse cenário, ele é o maior produtor e exportador de alimentos do mundo e é o campeão mundial no uso de pesticidas na agricultura, tá? Então, e é esse lugar de campeão de uso de pesticidas na agricultura, ele vai alternando aí com os Estados Unidos, tá? Mas sempre ali no topo do uso, temos vários tipos de agrotóxicos que são liberados, estão liberados para uso, tá? E aí, eu passei, vou passar aqui para vocês, pessoal, uma indicação que está aí na apostila, eu coloquei na orientação quinzenal, para que vocês vejam como que uma escola, tá? É uma escola que não é aqui de Goiás, é uma escola lá de Minas Gerais, desenvolveu um projeto chamado Agroconhecimento Tec, tá? E desenvolveram um quiz, um podcast, todo mundo sabe o que é um podcast? Tá? Para fazer aí essa divulgação de conhecimento sobre, nessa área de educação ambiental, conscientizando aí, então, os jovens sobre o uso dos agrotóxicos. Eu coloquei a referência completa aqui, os mediadores também têm acesso, coloquei os, na apostila temos os links com encurtador, mas eu acho que eles não estão funcionando, por isso eu coloquei aqui no slide e já passei para os mediadores antecipadamente estes links que dão acesso a esse material destes estudantes aqui, tá? Esse pessoal aqui lá de Minas Gerais, que fizeram esse trabalho maravilhoso e vocês podem dar uma olhada qual é a proposta, podem buscar aí o que eles produziram, podem tentar fazer, né? O de vocês também com base, tendo como inspiração estes trabalhos. Agora, sobre defensivos agrícolas e a agricultura sustentável, tá? Eu disse para vocês que nós utilizamos estes defensivos agrícolas para o controle de pragas. Mas o que que seriam essas pragas? Por exemplo, coloquei aqui na imagem, né? Nós temos insetos, ácaros, fungos, plantas daninhas, nematóides, todos esses tipos de organismos, eles podem causar prejuízos às plantas cultivadas, aos produtos armazenados ou ainda aos animais. e esses defensivos agrícolas, que são produtos físicos, químicos ou biológicos, vão ser utilizados para o controle destes organismos. Mas vão ser utilizados de qualquer maneira? Não, né? A gente já sabe que não. E aí, como que isso vai ser utilizado? Nós sabemos que o profissional para cuidar da nossa saúde, nos receitando medicamentos e a melhor forma de tratamento, pode ser o quê? Pode ser quem? o médico ou a médica, né? E no caso deste tipo de contexto na agricultura, qual é o profissional, quais são os profissionais que podem indicar o uso de um determinado defensivo agrícola, tá? Para a melhor maneira de se manejar ali um cultivo, algum tipo de agrônomo ou um técnico, né? em agronomia, podem ser os profissionais mais indicados para trazer para o produtor informações sobre o uso destes pesticidas, né? E esses defensivos agrícolas, eles devem, eles não são utilizados isoladamente, né? Então, vou plantar ali a soja, vou usar o defensivo tal para a soja, sem nenhum contexto, sem mais nada, sem por quê, para quê? Não, precisamos ali de um contexto associado a algo que é chamado de manejo integrado de pragas, que parte aqui, então, de várias ações, Várias práticas. Primeiramente, considerando uma variedade resistente, por exemplo, uma variedade de soja, de milho, de feijão, que é resistente, que ela é modificada, geneticamente modificada, um transgênico, por exemplo, que vai resistir, vai ter maior, apresentar maior resistência a determinadas pragas, tá? Isso já auxilia, é o ponto de começo para evitar aí perdas na produção. O uso de sementes sadias, também, é preciso fazer uma análise de fitossanidade dessas sementes para evitar o problema lá no começo, né? Porque é melhor você plantar sementes sadias do que sementes que já levam ali algum tipo de inóculo, de fungo, né? Que são os esporos que podem depois, durante o processo de germinação, começarem a alterar aquela semente e degradar ali, ela não germina direito, ela não cresce. Fazer ali o controle biológico, tá? Por exemplo, pulgões, eles podem danificar alguns tipos de plantas e existe uma forma, um predador natural dos pulgões que é uma forma de controlar essa praga sem a utilização de substâncias químicas que são as joaninhas. Vocês sabiam que as joaninhas, elas se alimentam dos pulgões? Então, essa é uma maneira de fazer um controle de pragas sem se utilizar de substância química na lavoura. Temos também o controle químico por meio dos, a escolha, né, do agrotóxico, fazer o tratamento das sementes, tá? Você pode utilizar durante esse agrotóxico ou defensivo agrícola. Ao longo do processo, né, como mostrei na imagem anterior, por exemplo, sendo borrifado nas plantas já desenvolvidas, ou você pode fazer um tratamento químico inicial nas próprias sementes, fazer o espaçamento e controlar a densidade do plantio, né, vocês sabem melhor do que eu, né, muitos de vocês estão aí em zona rural e vivenciam isso aqui no dia a dia, né, nas plantações, tem contato com isso, vocês sabem que as plantações são em fileiras e realização de rotação de culturas, provavelmente vocês já sabem disso também, né, que as monoculturas, elas prejudicam o solo, tá, porque as diferentes, os diferentes cultivos vão utilizar diferentes tipos de minerais daquele solo, então podem desgastar o solo quanto a um determinado tipo de mineral e, sem contar que os cultivos, eles, diferentemente das plantas nativas, da floresta nativa presente no cerrado, não vão favorecer a ciclagem da matéria e dos nutrientes da maneira correta, tá, monitoramento de pragas também faz parte desse manejo, o controle físico também ali, observação das plantas que estão germinando, né, e retirando aquelas que não estão se desenvolvendo e o próprio preparo do solo, né, alguns, a maioria do solo do cerrado, ele é muito ácido para os cultivos, então ele precisa receber aí essa correção, essa acidez, tá, para melhorar então a produção ou corrigir, colocando ali também fertilizantes de vários tipos, tá, tanto naturais quanto químicos para preparar então para o plantio. Então vocês estão vendo que são várias ações, vários manejos aí integrados, daí o nome, né, manejo integrado de pragas. E quais são essas pragas que ameaçam as lavouras em todo o mundo, tá, temos aqui mais de 100 mil espécies de fungos, mais de 10 mil espécies de insetos, cerca de 4 mil espécies de nematóides, nematóides, eles são os parentes da lombriga, tá, são esses organismos de corpo cilíndrico, não é uma minhoca, a minhoca é um anelismo, tá, pessoal, minhoca pelo contrário, ela é muito benéfica à agricultura, tornando o solo aerado ao cavar ali as suas galerias, né, em busca de alimento. Temos 30 mil espécies de plantas daninhas, que são aquelas plantas que crescem junto com os cultivos e vão ali competir por nutrientes, tá, então, são consideradas plantas daninhas. E, em conjunto, todas essas chamadas pragas vão prejudicar aí a agricultura, causando danos de até 40%, tá, na produtividade. E aqui, agora, eu deixo uma sugestão de atividade, tá, que é uma atividade integradora, vai integrar ciências da natureza e suas tecnologias com ciências humanas e sociais aplicadas, com linguagens e matemáticas. Ela é integradora de todas as áreas. Qual é a atividade aqui agora, pessoal? Seguinte, tá, agora eu já falo pra mediador e falo pro estudante ao mesmo tempo. Temos aqui uma proposta de estudo, discussão, compartilhamento de ideias que estão presentes em diferentes publicações, tá, como, por exemplo, artigos e monografias. Então, temos aqui, a sugestão é que a sala seja dividida em até seis grupos. Pra cada grupo, eu tenho aqui a sugestão de um artigo ou uma monografia. São artigos e monografias que eu pesquisei previamente, então, eles têm, assim, eles são acessíveis, eles têm uma linguagem que vocês vão compreender e eles não são tão extensos pra que vocês façam a leitura e esse estudo. Inicialmente, eu sugiro que dividam-se os grupos, cada um de cada grupo vai estudar individualmente o artigo ou a monografia, ou seja, o material que foi passado para o grupo, depois, reunidos em sala de aula, o grupo discute aquele artigo, faz o levantamento de seus pontos principais, que são baseados no quê? Pessoal, toda publicação científica, ela tem uma justificativa, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade, então, vocês vão ver aí o quê, como, para quê, quando, daquela pesquisa, todas elas em torno do assunto defensivos agrícolas ou agrotóxicos e trazendo diferentes visões sobre esse tema, tá? E aí, depois, cada grupo pode eleger ali, então, um representante ou dois, ou o grupo todo, se quiser, para, em uma roda de conversa, apresentar para o restante da turma aquele ponto de vista do pesquisador sobre o assunto agrotóxicos, tá? Então, cada um vai trazer ali um título diferente, e aí, vocês iriam começar a fazer essa pesquisa hoje, né, na aula de hoje, e dar continuidade da aula seguinte. sendo assim, eu já vou pedir para os mediadores que encaminhe aí mais uma atividade, não está lá na orientação quinzenal, eu vi a necessidade de pedir isso agora, tá, pessoal, porque nós temos aí mais um, acho que três ou duas aulas para finalizar o, efetivamente, né, o ano, e aí, eu preciso da colaboração de vocês para indicar aí para os estudantes a leitura do próximo momento aí, tá, do próximo módulo na apostila, que vai da página 117 e finaliza ali na página 121. Não, deixa eu ver, 122, tá? Página 117 a 122. Então, eu vou anotar aqui, ó, leitura, fica para casa, fica para o contraturno, páginas 117 a 122. Que é para finalizar esse assunto para que eu possa falar sobre bioacumulação na próxima semana e fechar com ciclos, ciclagem da matéria, ciclos biogeoquímicos na outra semana ainda. Certinho, pessoal? Então, já vou deixar isso aqui adiantado, falei demais por hoje, é a hora de vocês botarem a mão na massa aí e fazerem as atividades. Eu fico por aqui, até a próxima aula, tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti